E se explica, let's baby, don't cry. Baby, my son, baby, my wife. Mesmo gordinhas, bitch, amo pai. Só porque eu sou sem pai, elas não são nada demais. E aí, galera que tá de bobeira, tudo bem com vocês? E aí, tudo bom? Tô começando mais um react aqui pra vocês, hoje trazendo uma coisa maravilhosa, que é o som do Godira. Ah, vindo pelo Papiros da Batata, o nosso querido Tonzeira, Monstreverse, rei dos monstros, Godira. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, pô. Ah, e clica no primeiro link da descrição pra ver a música lá do Sr. Pinky. Let's baby, don't cry. No, baby, don't cry. Ha, ha, ha. Nessa, então? Hum, hum, hum. Excelente drive. Hum, hum, hum. O dia cê, hein. Vem do mar? Ah, tá. Caraca, gente. Mostra que lindo, mano. Feel that you hear me now. Tchau. Tchau. Já faz 5 anos que os humanos sabem que somos reais. O medo é tão constante, pois não tem chance. Criaturas colossais. Aquele eu fui chocou. Tinto ela por perto. Moçura retornou. Tô ao monstro zero. Vitória não é deste planeta. Veio de além das estrelas. Desequilibra o planeta Pensa o que aconteceu Ela morreu pro dragão de três cabeças Outra voltou Eu posso sentir Doutor O que faz aqui Se sacrificou Pra eu ressurger Meu poder, eu sinto um explodir Você não está nozado É um demônio Vai conhecer o rei, o rei dos mortos Vai no conforto Eu sou viziente Eu sou o que vai fazer Ela se for, eu sou para a gente Caraca Porradeiro Ele é pra água Eu só faço a mente Uma vez, Kong Volte pra casa Uma baforada Pro centro da terra Então vamos com que Suba através dela Você nunca teve uma chance Sempre soube que iria perder Ainda então não se levante Se lembre de quem mata você Estou vendo levantar Resposta da humanidade Contra o Meg Esse é o novo filme, né? No Império Cara, esse edit Essa parte do refrão Tá muito linda, mano Tá por resto Uau, mano Sinceramente Incrível Fenomenal Fantárdico Extraordinário Coisa boa Coisa bonita, tá? Esse aí Foi o som do tonzeira Do papiros da batata Do Godzilla Mano Do Godzilla Pica Muito foda Pô Tipo assim, mano A edit tá muito linda Sim, tá? Mas a quebra de ritmos Tá ligado? Vai do tecno Pro rock Pro não sei o que Pra tapetá Pdpt Parabará Ficou algo que eu fiquei assim Realmente impressionadíssimo Papo 10 Gostei Muito Parabéns Liberdade Você merece Nunca perca esse brilho no olhar Rapaziadinha Rapaziadoca Rapaziadula Eu agradeço a todos Pela presença Até aqui E gostaria de pedir Encarsadamente seu like E você se inscrevendo No canal Meu barzinho Se quiser deixar a sugestão Fica à vontade Nos comentários Vamos? Vamos aí Deixando Se inscrevendo bastante Pra chegar a gente Chegar a 8k Chega a 10 Vamos chegar a 10k Certo? Vamos chegar a 10k Parecendo um japonês Então é isso Muito obrigado, mano Vocês são demais Beijo no coração Tamo juntão E meu pau não são a mão Fui!